Gente, no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês Como é que se encontra aqui a nossa região, viu? Hoje, quarta-feira À tarde, hoje o sol esquentou, viu? Muita chuva Aqui na nossa região, graças a Deus A derra continua brejada Os açudos tudo sangrando E tá com uns dois dias ou três que eu não vou pro outro cercado E hoje eu tenho que tirar um tempinho pra dar uma olhada lá Que é pra ver como é que tá as coisas, né? Que não pode passar muito tempo a gente sem olhar, não E vou mostrar pra vocês também como é que se encontra o cercado, né? As pastagens, como é que tá Que beleza, viu? O gado tudo gordo Pasto sobrando E nossa região se encontra desse jeito, né? Uma benção de Deus Tá um tempo bom Que todo mundo tá admirado Que ninguém nunca viu Um tempo como esse, viu? Meio de dezembro Terra brejada e pasto sobrando Uma benção de Deus Então tô de saída E vou dar uma trabalhadazinha lá também, viu? Vou levar no xadé a cair na moto Arrancar os pés do barbante Vou ver como é que tá lá Tô de saída, viu? Tô pronto pra viajar, viu? Vou pegar uns acessos muito ruins Tô por aqui, por trás da minha casa Vou ver se dá pra vir passar ali embaixo do viagem Tô sozinho Se a moto aqui é alta, ela vai dar pra passar, viu? Cuidado, aquela ladeira ali tá horrível As estradas tá muito ruins E a chuva acabou, viu? Olha gente Veja aqui como é que se encontra Nossa estrada Nossa estrada aqui na nossa região, viu? É uma estrada comercial Mas no momento Só tá passando moto, viu? A chuva aqui Estragou demais E Enquanto As máquinas não consertarem Não dá pra passar a carro de jeito nenhum, gente Aí como dá pra vocês verem, ó A água aqui é correndo assim Nos esgotos, viu? E os açutos tá assim Nessa situação aqui, ó Tudo cheio Sangando, viu? E então, gente Aqui, essa parte aqui Da frente aqui É que tá ruim, viu? Até pra passar de moto aqui Tá ruim O pessoal aqui já botaram As pedras aqui, ó Pra ver se vai Diminuindo mais os buracos Mas tá muito ruim, viu? Então já Não vai passar a carro aqui, não Só Que eu já falei Só quando as máquinas Passar de novo, viu? Muito ruim mesmo Essa estrada aqui Tem muito movimento Dá acesso A quebra-angula Raim Isabel E passa muita gente Por aqui De carro e moto Mas Felizmente Enquanto não ajeitarem Só tá passando moto, viu? Mas é assim mesmo, né, gente? Ter paciência E o tempo tá No tempo da mãe de Deus, viu? Olha, gente Veja aqui Como é que tá, viu? Tá até ruim Pra passar de moto Aqui a terra Viu o minador No meio da estrada E tá atolando, viu? Eu vou ver se eu passo aqui Ao lado Devagarinho pra não cair Porque se cair Dentro desses buracos aqui A gente vai ter dificuldade Pra sair, né? Mas eu acho que vai dar Pra mim passar aqui Devagarzinho Olha, gente Acabei de chegar Aqui é o cercado do Baca, viu? O cercado que pega o rio Embaixo No final dele Esse rio Vem botando enchente Diretamente, viu? E aqui Como dá pra vocês verem A pastagem tá muito boa Bonito, né? Tudo verdinho Esse capim Que vocês estão vendo aí É o sempre Verde, viu? É um capim Muito bom Aqui em nossa região Esse outro aqui Que eu tô mostrando Pra vocês aqui É o pangolão Com a gramazinha Que tem Uma grama Que é Natural da terra mesmo Mas uma grama Muito boa O gado gosta Muito bem dela E como dá pra vocês verem Nossa região tá Bem verdinha, né gente? Uma benção Mês de dezembro Desse jeito O gado Tudo farto, né? Ninguém tá sofrendo Com ração De jeito nenhum, né? Porque Pasto Tem muito Graças a Deus Vou dar uma olhada Aqui embaixo Pra ver onde as vacatão Olha gente Já tô chegando Aqui na parte Do baixinho Viu? Esse cercado Meu aqui Ele pega Duas baixadas É um cercado Muito bom Terra muito Pastadeira Essa terra aqui É uma terra De barro Terra boa De lavura Tudo que se plantar Aqui nessa região Gente Dá Lavoura boa Viu? Que você imaginar Pode plantar Que dá tudo bom E os pastos Tá Nessas condições Viu? Mulugu Aqui tá tudo morrendo Já Não sei porquê Tudo Lugar nosso Aqui Mulugu Tudo morrendo Que antigamente Era esse estaca Que a gente usava Pra botar na cerca Era Mulugu E hoje A gente não tem mais Tô aqui dando uma olhada Graças a Deus Tá tudo em paz Viu? Bolinha 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 Essa vaca aqui É uma vaca também De primeira cria Deu muito fraca de leite E ela ficou muito feia Depois que deu cria Mas graças a Deus Eu apliquei um remédiozinho nela Ela tá dando uma melhorada Viu? Deu uma melhorada boa Deu um peito perdido também É um soteiro Logo pra criar a bezerra Essa vaca branca aqui O gado gosta muito bem Viu? O gado fica Fica um clima sadio Sem lama Sem lama Quente E pasto bom O pasto aqui Tá dando acima Do meu joelho Uma benção Se Deus quiser Esse ano O ano que vem A gente não vai Ter sofrimento De jeito nenhum A respeito de pasto Tá um teto muito bom Olha gente Como dá aqui pra vocês verem Já pega outra baixada Aqui no cercado Viu? Dá pra vocês verem aí Estou aqui em cima De um lugarzinho mais alto Embaixo Pega essa baixada todinha Pra vocês verem como é A água é correndo direto Tá vendo? A terra minando Então a gente chega aqui Na parte do rio O rio Graças a Deus Tem muita água aqui Como dá pra vocês verem Esse terreno meu aqui É um terreno muito bom Graças a Deus Eu tenho água aqui Pra manter Os animais que a pessoa tiver Muita água aqui E aqui Deus querer O rio corrente desse jeito aqui Pode aparecer gado Pra beber água aqui Água doce Água fria O gado gosta muito bem O gado bebe Fica aqui Deitado nessas sombras aqui E vai Ficando por aqui As estrivas aqui Tá boa Deu uma ajeitada aqui Deu uma arrumada Graças a Deus Tá tudo em paz Viu? E o pasto aqui Tá assim Sempre verde É o gaceiro aqui Que o rio desceu Rasgando Olha só Arrancou o pedingar Saiu carregando tudo Viu? Muita água E o pasto No outro lado Olha como é que tá Sempre verde O gado não tá nem Cruzando pra lá As vacas Estão ficando Lá de cá Mesmo do rio Então gente Graças a Deus As coisas aqui Tá tudo em paz Tava com os três dias Que eu tinha andado aqui Essa estriva aqui Também Tá boa Tá do jeito Que a gente deixou Já resolveu aqui Me dar uma força Dar de mão E pra fazer essas coisas É bom dois homens Fica de um lado Fica de outro Que é pras coisas Andar mais ligeiro Uma pessoa só Fica muito cansativo Pra ir cruzar De um lado pra outro Mas graças a Deus Tá tudo em paz Dá uma benção Viu? Aqui agora Eu vou subir Pra cacimbinha Pro outro terreno meu Fica aqui próximo Viu? Lá eu mostro Pra vocês Como é que tá também Olha gente Acabei de chegar aqui Outro cercado meu Viu? Aqui tô na cacimbinha Perto de Rainha Isabel Pastagem muito boa Também Viu? Muito verde E agora Eu vou dar uma olhada Aqui Pra ver como é que tá As coisas aqui Também Tá vendo aqui O gado Não tô vendo O gado aqui O gado do vizinho Tá aqui perto Mas o meu Deve tá aqui Pra baixo Dá uma descida Que é pra mim Dar uma olhada E ver como é que tá E a gente ver Como é que tá Tá vendo Um pasto Muito bom Esse terreno aqui Gente Eu gosto dele Porque o acesso É bom demais Viu? Pega aqui A estrada principal Essa estrada aqui Sobe diretamente Pra Boconselho A outra aqui Vizinha aqui Vai pra Rainha Isabel E quebra angulo A energia aqui Alta tensão Transformador aqui Dentro do meu Terreno Tem uma casinha Aqui que dá pra morar Um acesso Muito bom Vou dar uma olhada Aqui embaixo Pra ver como é que tá Olha gente Aqui Também eu tenho aqui Esses três pés De manga Espara aqui Viu? Carrega muito bem Uma manga Muito boa E aqui O terreno é desse jeito Como dá pra vocês verem Terra sem pedra Sem toco Olha a casinha Tá aqui em cima Muita sombra Terreno muito bom também Viu? Muito agradável E aqui Tô bem pertinho do poço Aqui ó Tô sentindo aqui pra vocês verem O poço tá aqui ó O pasto tá cobrindo ele aqui O pasto tá grande né É muito bom E o poço E o poço não está ali ainda Porque não precisou né gente Mas graças a Deus Dei muita água Água boa Olha gente Tô aqui Já no baixinho Aqui embaixo Já no final do cercado Dá pra vocês verem Tá aqui Pega uma baixada Muito boa Também né A terra toda plana Sem pendurão né Fica bom também Do gado pastar E aqui embaixo Vai mais pra Angola Viu? Esse poço aqui Elimina E é um poço fundo Viu? Aqui eu mandei fazer Com a reta escavadeira Já tá Desenvolvendo o que eu pensou Aqui esse terreno Então foi o tempo que eu fiz Tem muita água aqui No poço Água limpa Água fria E o gado gosta muito Então gente Por isso Que eu ainda não Instalei meu poço Eu já falei pra vocês Tem muita água aqui No terreno E Não precisei ainda De Usar A água dele O gado tá ali em cima Daqui como é que tá também Eu acho que é muito bom E a cacinda tá aqui gente Olha que beleza O poço aqui como é Tem essa baronesa Isso aqui é bom Porque conserva Água fria E tá Assim ó Aqui como é que tá Tá vendo? Água aqui escavacou Aqui ó Deu uns cavacadazinhos Tá correndo água direto Tá vendo gente? Tá um tempo rico Viu? Tá uma benção A menção Sai bem ali Do pé do pau-ferro Gente ó Vamos dar aqui pra vocês Verem Tem muita sombra Aqui arredores E o pessoal Mais idoso Fala que Em menção A gente não pode Mexer nas plantas Que tem arredor Né? Porque as plantas Aqui As árvores É quem conserva A Amina né? Então gente Olha como é que tá Aqui Tá uma benção Viu? Graças a Deus As coisas Tá tudo em paz O gado Tá lá em cima Tá pastando Isso aí É uma benção Viu? Então gente É isso Viu? Eu mostrando mais Um vídeo aqui Da nossa região Como se encontra Uma beleza Uma benção E O gado aqui Tá parando Só o olho do capim Só os olhos do capim Viu? Graças a Deus Graças a Deus O tempo tá muito bom Tá muito favorável Então gente É isso Eu vou ficando por aqui Viu? Um abraço pra vocês Que fazem parte Do nosso canal Que tá acompanhando a gente Que sempre tá me dando As dicas Tá me dando sugestões E eu tô aprendendo Muitas coisas com vocês Também Viu gente? A gente só tem que agradecer Todos vocês Viu? Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tô mostrando mais Duvidades aqui Do nosso dia a dia Viu? Fica com Deus Um abraço Tchau Tchau Tchau